Manu! Quem é ela que luta pra gente viver numa cidade melhor? Ela é a garra da dona Norma. Ela é a determinação de cada pai e de cada mãe. Ela é um novo caminho. Ela é 65. Dia 15, tu pode ser a mudança que Porto Alegre precisa. Pega tua máscara, a caneta, o título e a esperança numa cidade melhor e vá votar. Participa desse momento histórico. Vota 65. Vota 65.